O que é a cena musical? No programa de hoje, para a nossa honra, para o nosso orgulho, a gente está semeando dois dos mais importantes artistas do Brasil. O cantor e compositor aqui, Gaúcho, Felipe Azevedo, e a cantora, compositora e poeta mineira, a Consuela de Paula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por onde entram meus destinos vários De vela, ave, névoa, vima e vento Por onde vou, passo despertado Pelo levar de mil calçadas lentas Por onde passa a luz entrecortada De um farol girando no teu leito De onde zela pelos meus carinhos O engenho dentro do teu peito Oi, a janela entreaberta Oi, a janela sempre alerta Oi, a janela entreaberta Ai, a janela sempre alerta Por onde entram meus destinos vários De vela, ave, névoa, vima e vento Por onde voa, névoa, vima e vento Por onde vou, passo despertado Pelo levar de mil calçadas lentas Por onde passa a luz entreaberta Por onde passa a luz entrecortada De um farol girando no teu leito De onde zela pelos meus carinhos O engenho dentro do teu peito Oi, a janela entreaberta Oi, a janela sempre alerta Oi, a janela entreaberta Ai, a janela sempre alerta Por onde passa a luz entrecortada De um farol girando no teu leito De onde sela pelos meus carinhos O engenho dentro do teu peito 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 E a minha voz O engenho dentro do teu peito E os negros americanos Vão ancorar No mesmo cais O engenho dentro do teu peito 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 Você sentiu que foi a prosódia Perfeito Tô com letrista Aqui do lado E radicada um tempão em São Paulo O teu primeiro disco O teu álbum inaugural Foi de 98 Eu queria que tu falasse Um pouco desse início de carreira O que te levou para São Paulo Esse lance do grande centro Enfim Sim, porque Minas eu tive um tempo, sou ali do sudoeste, mas tive um tempo em Ouro Preto. E quando saí de Ouro Preto, fiquei um pouco sem lugar, porque ali é tão especial, né? Mas visitando uma amiga em São Paulo, eu percebi aquele mundo a ser conquistado, aquele mundo onde eu ia poder ter muita troca, muita informação, é uma coisa de intuição mesmo, né? Pisei lá e deu aquela calma, assim, de aqui eu vou poder desenvolver meu trabalho, né? E realmente eu gosto muito dessa história da mineira, das coisas que eu trago sempre ali do meu lugar, mas dessas trocas que São Paulo dá, que nos coloca também, nos possibilita um desenvolvimento estético e várias coisas, né? De estar no meio do Brasil inteiro, que vai pra ali, de trocar. Então foi isso, e fui desenvolvendo essa... Em 98 eu vi que tinha um registro mesmo, tinha que registrar já o primeiro CD, que era um CD da ideia, Samba, Série S e Baião, como as nossas três grandes almas brasileiras, assim. E um CD da admiradora, porque a gente começa admirando, né? Então o CD da intérprete, tentei colocar ali... Ah, não tinha temas autorais ainda nesse primeiro momento. Não, comecei com a intérprete, e por causa dele comecei a compor, pra conversar com ele. Então essa obra não me deixa, assim, porque um vai conversando com o outro, né? Os três primeiros se transformaram numa trilogia, que eu chamo de trilogia amarela. Por culpa do que é o nome, por que se transformaram numa trilogia? Então, porque eu acho que teve essa coisa do CD da ideia, que já veio em terços, Samba, Série S e Baião, né? É verdade. E quando o Tambor e Flor chegou, ele conversava com essa mesma... Todos foram em terços também, tiveram essas três almas ali, divididas de alguma forma. Então eu percebi que havia uma trilogia sendo construída, percebi isso no meio do caminho, principalmente depois de lançar o primeiro. E o Tambor e Flor, ele vem com um terço de músicas de outros autores, como o Samba, um terço de cultura popular e um terço já de composições. E o outro fecha o terceiro Dança das Rosas todo autoral, mas completamente conversando com aquilo, né? Com aquelas mesmas simbologias, os mesmos ares, a mesma cor conduzindo tudo, né? Mas e o amarelo por quê? Então, amarelo por vários motivos, mas tem o IP amarelo da minha cidade, tem as fitas dos congadeiros amarelas dançando nas ruas, né? Tem o milho, tem o calor, o sol, uma certa juventude que tinha ali, várias, enfim, várias coisas que essa cor se fez presente ali, né? Um nascimento mesmo. Depois que eu lancei esses três CDs, eu recebo um guia pelo Correio em Casa, um guia com 100 melhores discos da música brasileira, lançado no Japão, distribuído para o mundo, e Samba, Céreos e Baião e Tambor e Flor na capa desse guia. Fiquei, nossa, assim. Que legal. A capa era assim, eu, o João Gilberto, a Elisa, tá, 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 nossa, né? E quem é, quem fez esse guia, como é isso? E aí são curtidores, estudiosos no Japão que fazem todo ano esse guia. Todo ano tem um disco meu a partir daí. E aí lançaram uma coletânea com esses três meus, os três da trilogia amarela lá, que chama Patchwork. E depois disso, eu segui com o Casa, Guiado pela Cor Azul, o DVD Negra, que é o meu, também uma obra autoral, né? Bem de teatro ali. E o Templo e o Branco que encerra esse grande ciclo. Essa rua sem céu, sem horizontes, Foi um rio de águas cristalinas, Serra verde molhada de neblina, Olho d'água sangrava numa fonte, Meu anel gravejado de brilhantes, São os olhos do Capitão Corisco, É a luz que incendeia meu ofício, Nessa selva de aço e de antenas, Beija-flor, tô chorando suas penas, Derretidas na incensatez do asfalto. Mas eu tenho o meu espelho cristalino, Que uma baiana me mandou de Maceió, Ele tem uma luz que alumia, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Mas eu tenho o meu espelho cristalino, Que uma baiana me mandou de Maceió, Ele tem uma luz que alumia, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Que me dá o veneno da coragem, Pra girar nesse imenso carrocél, Flutuar e ser gás paralisante, E saber que a cidade é de papel, Ter a luz do passado e do presente, Viajar pelas veredas do céu, Pra colher três estrelas cintilantes, E pregar nas abas do meu chapéu, Forcar e ar o negou do horizonte, É tão brilhante, A pedra do meu anel, Mas eu tenho o meu espelho cristalino, Que uma baiana me mandou de Maceió, Ai, Ele tem uma luz que alumia, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Ao meio-dia clareia a luz do sol, Felipe Azevedo, Costumo dizer que o prêmio mais importante, E tenho certeza disso, Que o prêmio mais importante de música, Aqui no Rio Grande do Sul, É o Prêmio Assuriano, Sim, sim, sem dúvida. Tu tem seis estatuetas na tua casa, Tem stand que ainda vai botar mais? Eu acho assim, Eu acho que o mais importante do prêmio, É a possibilidade de, Da visibilidade que ele te traz naquele momento, Claro, o reconhecimento é super bacana, Super importante, Mas eu acho que é importante assim, O que eu vejo no prêmio, É o quanto da visibilidade que ele traz, Para o teu trabalho, Para o teu processo, É um trabalho assim, É um processo muito solitário, A gente tem conversado muito sobre isso, Sobre ontem, Até inclusive a gente dando uma oficina, Sobre o resultório, A gente falou muito sobre o, Sobre o que é essa coisa criativa, Tu também é compositor, Tu sabe muito bem, Que é uma coisa muito solitária, Então, Esses momentos que tu pode ter, A possibilidade de estar, Compartilhando com as pessoas assim, O teu processo, E um pouco mais disso tudo, E os prêmios, Eles se dão essa, Essa, Essa dimensão um pouco maior, Esse foco maior assim, Isso é bacana, Isso é muito, Muito gratificante, Eu vejo muito por aí, Eu acho, Os prêmios muito por esse, Por esse olhar assim, Felipe, Tu falou agora do workshop, Que vocês estavam ministrando, Em cima desse trabalho resatório, Explica como é o resatório, Como começou isso, Acho muito legal, Então, O resatório foi, Nós estávamos, Então, A gente já estava, Num processo de trabalho, De provocações, E eu tinha uma vontade muito grande, De falar sobre, Essa tragédia de Mariana, Isso é uma coisa que, Me impactou muito, Assim, Principalmente, Depois de ver as imagens, Do como era antes, E como ficou depois, Isso realmente, Me derrubou, Assim, Eu fiquei muito, Muito impactado, Nós trocamos, Materiais sobre isso, Na internet, Assim, Com o seu leão, Mas assim, Eu tinha muito, Muita vontade, De falar sobre esse assunto, Mas igual, Como eu nunca estive, Eu não conheço Minas Gerais, Eu conheço, A produção imaginária, De Minas Gerais, Guimarães Rosa, Conheço Drummond, Enfim, Compositores, João Bosco, Clube da Esquina, Clube da Esquina, Pô, Conheço todo esse pessoal, Mas eu não conheço, Eu nunca estive lá, E, Então, Assim, Para mim, Era muito, Tinha muita vontade, De falar sobre isso, Mas eu ia ficar, Num olhar de fora, E eu queria, Um olhar de dentro, E aí, Propos para a Conselho, Vamos fazer uma canção, Sobre esse assunto, E, Eu tenho até um título aqui, Aí lancei para ela, O Rezatório, Bom, Foi suficiente, Ela, Ficou muito, Comovida, Com o desafio, E, Eu acho que, Em questão de 24 horas, Eu já tinha, Produzido, Folhas e folhas, E linhas, E linhas, Sobre o assunto, Não é, Conselho, E aí, Ela me passou, O material, O material literário, Sem texto, Não, Não, Já formato de letra de canção, Com alguma liberdade métrica, Em determinados pontos, E aí, A gente foi lapidando, E aí, Eu fiquei também, Maturando, Assim, Fiquei mastigando, Aquele material, Para pensar, Que música que casaria ali, Também, Que música que seria mais pertinente, Assim, Afinal das contas, Acabamos fazendo uma abaneira lenta, Com um caráter de requiem, É um requiem que nós compomos, E ficou muito, Acho que a gente foi muito feliz, Nessa, Nessa parceria, Sim, Sem uma canção muito bonita, E por qual razão, Que ela não foi executada, Hoje, Aqui no programa? O Felipe, Você sabe, Como letrista, A gente, E foi o que veio primeiro, Dessa vez, Então, Ele que está com ela, Com essa melodia, E ainda no tom dele, E vamos nos encontrar, Hoje, Inclusive, E vamos, Tocar juntos, Pela primeira vez, Essa música, Porque é isso, Pela internet, Dá para fazer um monte de coisa, Mas só o encontro pessoal, Agora é que vai, Que vai acontecer mesmo, De fazer música, De fazer música ao vivo, De cantar junto, De, Então, É o primeiro, É isso, Estamos, Estamos acabando de nos conhecer, Na verdade, Já temos umas, Três, Quatro composições, Duas, Realizadas, Duas em andamento, Mas, Nos conhecendo pessoalmente, Hoje, Praticamente, Cheguei, É, Mas chegamos com muito trabalho, Né, Muita, Estamos trabalhando, Amanhã, Tarde e noite, Assim, Felipe me colocou, Num ritmo aqui, Nada mineiro, O ano é pássaro preto, O ano é pássaro preto, Sua cantoria na noite, É dor, O ano é pássaro preto, O ano é pássaro preto, Sua cantoria na noite, É dor, O ano é pássaro preto, 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 sua cantoria na noite é dor. O ano é pássaro preto, sua cantoria na noite é dor. O ano mandou dizer, pra buscar meu bem querer, nas horas do amanhecer. Tem que ter dor no coração, tem que ter dor no coração, tem que ter dor no coração, tem que ter dor no coração. O ano, o ano, o ano. O ano, o ano. O ano, o ano. O ano. O ano mandou dizer, pra buscar meu bem querer, nas horas do amanhecer. Tem que ter dor no coração, tem que ter dor no coração. Coração. Consolo, me fala um pouco desse teu DVD, o Negra. Porque parece que ele é negra, mas tem uma mental, um conceito em cima do vermelho. Sim. É a cor vermelha que guia. E essa palavra negra também veio no meio dele, assim. E é impressionante como eu acabei me vendo assim mesmo, durante o processo do DVD. Tem um lado muito forte meu assim, daqueles que, desde pequena, via um repini que saia batucando, assim. Tem um lado espanhol da mãe, mas tem um tataravô negro, tem uma mistura assim bacana aí. E essas duas coisas se unem. E uma coisa também chama a outra, né? A cor vermelha chama muito essa coisa do negra. E negra em vários sentidos também estão presentes ali, né? E está presente ali no DVD. Tem citações diretas a isso. E a nossa musicalidade também, que está sempre ali, né? Está sempre grudada ali com essa nossa mistura linda que a gente tem aqui no Brasil. E só que ali é isso. Eu sempre acho, quando a gente fala nessas coisas, um mineiro fala nisso, é diferente, né? Que eu sempre falo, o mineiro, ele tem a montanha apontada para o céu, mas ele tem uma coisa de chão muito forte. Então, não é aquele batuque tão festivo, completamente diferente de outros. Ele tem uma introspecção também, ele tem uma coisa, é isso, é o para cima, mas tem uma coisa forte para a terra também, né? Então, foi muito isso ali. E uma rítmica mineira presente bastante, mas uma rítmica mineira que vem muito da negritude também, dos congados e moçambiques. E chamei uma turma maravilhosa para a gente fazer isso, uma coisa diferente que me surpreendesse. Então, tem ali Dante Osete, o Zeca Assunção no contrabaixo acústico, a Heloisa Fernandes num piano lindo, Fábio Tagliaferri, Zezinho Pitoco, Sérgio Rezzi, Ari Colares. Uma turma divina, assim. A gente fez um som que me deixou muito feliz, assim. O Elias Andreato dirigiu ali no Teatro Politiama de Jundiaí, que foi imenso, mas você respira e ouve tudo. Foi um presente da vida poder fazer, né? Porque a gente, como independente, faz muitos discos, sempre, claro, com uma pitada de loucura. Mas DVD é uma coisa mais difícil e foi possível. Tive um apoio em Jundiaí que possibilitou, pelo menos, a gente fazer a captação disso tudo, né? Caprichada. Então, foi bacana. Uma realização, assim, que me deixou plena, assim, e comemorando por muito tempo. Esse DVD, ele tá no mercado, eu faço o pessoal encontrar. Tá. Toda a minha obra tem o Tambor e Flor esgotado, o Dança das Rosas também esgotado. E os outros estão todos disponíveis nas lojas. A distribuição é da Tratore. Então, tem pro mundo inteiro. Tem. Aqui, em Porto Alegre, eu me lembro do primeiro, mesmo quando ainda nem tinha distribuição, que sempre teve na Bamboletras, né? Nesses lugares que... Tem as nossas livrarias queridas. Tem arte, né? Tem a palavra de palavra. Isso. E agora, com a Tratore, ele ampliou um pouco a distribuição, além da digital também, né? Que, hoje em dia, já é bem significativa também e necessária, né? E só esse patchwork que é distribuído só no Japão, né? As outras, todas aqui. Casa, Tempio Branco, Samba, Seresse e Baião, DVD Negra, um livro que se chama Poesia dos Descuidos, também distribuído aqui. E tamo aí, seguindo. Salve, estamos voltando do Sando Musical. No programa de hoje, a gente está recebendo o Felipe Azevedo, cantor e compositor gaúcho, e a mineira radicada em São Paulo, compositora, cantor e poeta, a Consuelo de Paula. No porto de Vila Velha, via Anabela chegar Olho de chama de vela, cabelo de velejar, pele de fruta cabocla, com a boca de cambucar, Seio de agulha de pússola, na trilha do meu olhar, fui ancorando nela, naquela ponta de mar. No pano do meu veleiro, veio Anabela deitar, vento eriçava o meu pelo, queimava em mim seu olhar, Seu corpo de tempestade, rodou meu corpo no ar. Um mão de roda moinho, fez o meu barco afundar, Eu que pensei que fazia, daquele ventre meu cais, só percebi meu naufrágio, Quando era tarde demais, vi Anabela partindo, pra não voltar nunca mais. No pano do meu veleiro, veio Anabela deitar, vento eriçava o meu pelo, Queimava em mim seu olhar, seu corpo de tempestade, rodou meu corpo no ar. Com mão de roda moinho, fez o meu barco afundar, Eu que pensei que fazia, daquele ventre meu cais, Só percebi meu naufrágio, quando era tarde demais. Vi Anabela partindo, pra não voltar nunca mais. Vi Anabela partindo, pra não voltar nunca mais. Para não voltar nunca mais. Amém. 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 Filipe Azevedo, me fala um pouco da tua discografia. Quando foi o primeiro disco? Pois então, na verdade, antes de eu chegar no primeiro disco, eu tenho um cassete independente que eu produzi aqui em Porto Alegre, que foi no período de 94, 95. Foi gravado em 94, quando existia um projeto, produção independente no Instituto Estadual de Música, que ainda estava sediado ali na Casa de Cultura, Mário Quintana. Foi o meu primeiro trabalho, a minha primeira experiência de registro. Depois desse material veio o Simbalê, um bom tempo depois, em 98. Até a gente conhecia... Até na inauguração fonográfica, você foi em 98. E então veio o Simbalê, depois, em 2002, o Identidades, que foi com o Olivier Forrel, um trabalho que surgiu fruto do Fórum Social Mundial. Eu conheci o Olivier no Fórum e ele me fez o convite para a gente gravar um disco, o Olivier Suíço, o Franco Suíço. E esse trabalho foi muito interessante, porque ficou um trabalho com características bem misturadas de um músico europeu. Também nada muito específico. O Olivier é um músico bem do mundo. É, pianista e acordeonista, né? E aí surgiu o Identidades. E a gente circuitou bastante com esse trabalho, tanto aqui como fora do Brasil. Depois do terceiro disco, já em 2007, é o Percussivo, A Presta e Louva a Deus. Esse é pelo Petrobras Cultural. O Simbalê é pelo Fundo ProArte. E agora, então, em 2012, veio o Tamborilando, que é um livro, CD e hotsite interativo. Então é um trabalho multimídia, né? Que tem essa característica. Eu vejo assim que, aconselho falando assim da produção dela, eu vejo como a gente se guia muito por essa coisa conceitual. Ela é muito cores, essas questões de raiz, elementos, folclore. E eu pensando muito também, as palavras que eu coloco nos meus discos, né? Simbalê, Percussivo, Tamborilando, são discos os mais autorais, né? O Identidades é um trabalho de parceria, não é tão autoral assim. Mas são essa, sempre essa coisa do neologismo, como é muito presente no meu trabalho, exatamente porque fico procurando palavras que traduzam mais. Não é à toa que o Rezatório é um neologismo também, né? Além de provocação, um neologismo. Então tem sido muito isso. Enfim, a produção tem sido essa e está aí. O Simbalê e o Identidades já estão esgotados. E o Percussivo e o Tamborilando eu tenho veiculado sempre no meu trânsito de trabalho, assim, onde eu, por onde passo, deixo, vendo, coloco a disponibilidade de venda em algumas livrarias, sites. No meu site tem também, né? E tem sido isso. Legal. Consuelo, você estava falando sobre um livro de poesia. A gente já falou sobre os discos, sobre o DVD. Quero saber essa parte também. Sim. Eu conheci, fui fazer um workshop na Unesp, em Marília, e uma antropóloga, houve muita identidade com as coisas que eu falei, com a música que eu apresentei ali, e ela disse que desde criança pegava objetos da rua e colecionava esses objetos, e começou a fazer como que um outro chão para esses objetos. Então, numa arte, num cartão com giz de cera, preparava um outro chão para esses objetos, e nunca tinha mostrado para ninguém, sempre fez isso. E, nossa, para quê, né? Quando ela me mostrou aquilo, eu escrevi sobre 80 cartões, assim, muito olhar, deixar sem pretensão, assim, de nada, a favor daquilo. O que olhar aquilo está me dizendo? Então, às vezes, eu estou conversando com aquele objeto, ou ele está falando, ou o que está provocando, enfim, uma coisa bem livre que me deu muito prazer, assim, também, de fazer. Foi um outro surto, né, de escrever 80, assim, deixar aquela prima vir, aquela energia da escrita mesmo. E tinha uma professora do nosso lado que falou, nossa, isso é um livro. E eu me lembrei daquele documentário da Estamira, uma catadora de lixo, que tem um certo momento que ela olha e fala, são descuidos isso aqui, né? Então, eu falei, bom, então é a poesia dos descuidos, é deles que veio essa poesia aqui do livro. E ganhamos aquele, o prêmio PROAC, que possibilitou também fazer o livro. E foi em 2011. 2011 foi quase junto com o DVD Negra. Então, é isso, é um livro bonito, que tem a imagem nos cartões e muito lúdico, porque é isso, tem o olhar que você pode ter sobre ele também, né? O olhar que pode ter sobre o que está escrito ali, aquela poesia que está em torno dele. E pena que eu não trouxe, senão eu poderia até falar alguma coisa aqui. De memória, não? Deixa eu ver se eu sei alguma coisa de memória dele. Do outro lado do Atlântico, alguém ainda chora. A dor da África sem América, América sem África. Do lado de cá, respondo com o toque do meu tambor. Com o corpo do meu coração, reúno as duas partes, lado esquerdo e direito, artéria e veia. Do à luz um índio, filho do negro que eu já fui. ou do outro lado, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.